Fala meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do Conecionador, final de ano, Natal e eu sempre trago para vocês um vídeo resumindo aí as minhas cartas do ano e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as minhas cartas full art, então nesse vídeo é só carta V, full art. Não tem muita coisa, mas tem muita coisa especial, olha só, fica muito bonito o leque, né gente? Ainda mais começando pelo Charizard. É isso meus amigos, não tem praticamente, acho que deve ter umas 15 cartas aqui, mas vale a pena, vale a pena mostrar para vocês. As cartas full art são aquelas que vem praticamente uma por booster box e raramente o triple pack, então são bem difíceis de tirar, né? Não tão difíceis quanto as rainbow, mas as gold, né? Mas é isso, espero que vocês gostem, vamos dar uma olhadinha de pertinho aqui. E aqui está meus amigos, minha coleção de cartas full art, não estou contando as cartas VMAX, tá? São só cartas V, full art, beleza? Nem cartas de treinador, nada. Só full art, basicona mesmo, porque agora eles começaram a lançar full art que nem água, né gente? Apesar que eu estou numa escassez de água aqui que vocês não têm ideia. Bom, começando aqui pelo Eternatus V, e hoje eu já falo para vocês, gente, essas cartas full art, para mim são mais bonitas que as rainbow, cara, e às vezes até mais bonitas que as VMAX, porque elas são muito coloridas, cara, elas são muito bonitas. Então eu já vou mostrar para vocês e já vou logo dando a minha opinião das que eu acho as minhas preferidas, tá? Das que eu tenho, claro. Começando aqui pelo Eternatus V, já estou avisando que não estão no sleeve, porque o sleeve reflete plástico, então eu só tiro, gravo o vídeo e boto na coleção, para pessoas aí com toque, beleza? Vamos lá então. Temos aqui o Eternatus V, que é uma carta promo maravilhosa, a primeira carta promo full art que tem. É a única, né? Tirando o Charizard, né, que vem na Elite Trainer Box, mas é a única que vem numa box por enquanto. Temos aqui o Eternatus V, maravilhosa as cores dele, ele tem um vermelho, roxo e verde e azul no fundo, totalmente destacado aqui, um contraste legal. Temos aqui o Cramorant V também, ele está bem bonito, dá para ver que o azul dele se destacou bem com esse fundo de pôr do sol, cara, esse fundo aqui amarelado, alaranjado. Está muito bacana, muito, muito bacana mesmo. Cramorant V, Snorlax V, Snorlax V, me deu sono de ver o Snorlax. O Snorlax está aqui, no meio de um fundo, também meio que pôr do sol, mas ele está correndo desesperadamente, dá para ver até que as partículas estão voando, a pata dele está indo para frente, ele está meio que correndo. E Stone Journey V, apesar de ser um Pokémon que eu não gosto, ele tem uma carta bonita, está com uma arte bonita, mas parece que está com a mesma paleta de cor, né? Muito avermelhado com a alaranjada, essa carta aqui. Não, uma das minhas preferidas. Sem bolar e sem dúvida está entre os meus top 10 mais bonitos, né? Esse fundo aqui, cara, olha isso, cara. Em cima está tudo avermelhado aqui e do lado esquerdo ali, tudo esverdeado. Está maravilhoso, parece que ele está no meio de um túnel assim de, sei lá, tridimensional. Maravilhoso. Sem falar do relevo, né, gente? Essas cartas tem. Morpico V, gosto, gosto bastante dela. Ele está meio que pulando aqui. Uns desenhos meio que azuisinhos no fundo, cheio de uns brilhinhos. Sem comparação, né, gente? Com as cartas Full Art e X. O Buffett V, ó. O Buffett V, recentemente adicionado aqui à coleção. Bem legal também, nesse fundo de Vortex. Parece um fundo de buraco negro, assim, uma coisa bem bacana. Apesar que eu não gosto muito desse Pokémon. Em Didi V, é uma carta que pra mim, né, meh. Sei lá, ele está meio que aguardando eu agradecer ou, sei lá, elogiar ele, né? Olha a mão dele, ele está tipo esperando. E aí? E aí? Você não vai falar de mim? Hã? E aí? Pois é. Nossa, ele está no plástico. Ó, deu mais e vê. Outra das cartas mais bonitas que eu tenho. Full Art, hein? Parece que ela está no fundo do mar. Sei lá, tem uns pedaços aqui de areia no fundo. Ela está bem ali, é uma âncora, né? E dá pra ver aqui a tonalidade da água, né? Escuro aqui embaixo. Aí quando for olhar pra cima, pro horizonte, não, pra superfície. Fica mais claro. Está bem bonita mesmo essa arte. Double V é uma carta que pra mim parece uma carta GX Full Art. Está meio sem tonalidade. Não está muito aquelas coisas. Dragapult V, outra das cartas mais maravilhosas. Olha a tonalidade do fundo, ó. Verde pegando fogo com vermelho atrás. É, a carta parece que está pegando fogo atrás, ó. Olha o nível que chegou às artes do Pokémon, cara. Sensacional, hein? As cartas estão muito legais hoje em dia. Boutland é um dos meus preferidos. Além de ser o Korg, né? Que é o meu cachorro, raça de cachorro preferido. Ele está aqui, sei lá, em umas luzes tipo Matrix, meio verde, meio azul. São minhas cores preferidas também. Lindo, um dos meus preferidos. Temos aqui o Stan Fisk de Galar V. Esse aqui, gente, não compreendi. Alguém explica o que está acontecendo aqui. Ele está no chão, sei lá onde é que ele está, esse bicho. Também sem cor. Cursola de Galar V. Está bem bonita as cores da arte dela. Mas eu peguei raiva dela porque só vem ela na coleção Caminho do Campeão, tá? A carta mais fácil de tirar é ela. Tirando o Celebi, óbvio, né, gente? Celebi, sai na frente de todo mundo. Gardevoir V. Maravilhosa, maravilhosa. Esse azul com esse verde contrastou muito legal. E dá pra ver que ela está no chão, assim, está bem tridimensional, né? Dá pra você ver o toque dela ali, ó, em volta do chão. Fazendo umas ondas. Muito, muito, muito legal. Gardevoir V. Uma das minhas preferidas aqui. Zacian V. Também maravilhoso, cara. Ele está aqui, ó, em cima de um, sei lá, de um... Ele está meio que voando no espaço, né, cara? Voando no espaço. Maravilhosa. E ela e as amazentas se completam, né? Um está bem azul, outro está bem vermelho. Deixando bem claro aqui. Cada um, a cor que tem, né? Você vê que o Zazen é bem mais preenchido de azul. O Zamazen é bem mais preenchido de vermelho. Então as cartas meio que se completam. Eu achei lindas as artes dessas cartas. Aí nós temos aqui os Charizardes, né? Para finalizar o vídeo, ó. Charizard Full Art e o Charizard Shine. Charizard, eu confesso para vocês que eu gostei, né? Com esse fundo. Mas acho que poderia ser um fundo diferente. Talvez fosse um fundo de céu azul. Com umas nuvens, ele voando assim. Ele em cima de uma montanha, sei lá. Seria alguma coisa mais interessante do que só uma luz vermelha atrás. E o Gold aqui, o Shine, não tem o que dizer, né? Essa carta aqui, com essas estrelas aqui. Uma das artes mais bonitas que lançaram até então. Meus amigos, essa é a minha coleção de cartas Full Art. O que vocês acharam? E aí, vocês têm alguma carta preferida? Comenta aí nos comentários. Qual a sua carta preferida na minha coleção Full Art? Quero saber quais que vocês têm. Quais que vocês querem ter aí. E quais vocês mais gostaram das minhas. Compartilha esse vídeo com seus amigos aí. Para quem não conhece o canal. Para conhecer o canal. Ajuda a gente a bater a meta aí de 100k. Beleza? Deixa o seu like. Ativa o sininho. E a gente se vê na próxima, tá bom? Feliz Natal. E fica com Deus. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.